Vamos dar um break em Maceió, a capital vibrante de Alagoas, onde praias de águas cristalinas e uma rica história cultural aguardam por você. Descubra Maceió e o luxuoso Hitz Suíte, o seu refúgio perfeito à beira-mar. O Hitz Suíte é mais do que um hotel, é uma experiência à beira da bela praia de Lagoa da Anta. Desfrute das suítes com vista para o mar, experimente pratos saborosos em seus restaurantes e relaxe nas piscinas e spa. Cada momento aqui é pensado para o seu bem-estar, com fácil acesso às famosas praias de Jatiuca e Ponta Verde. Planejando sua viagem, a melhor época para visitar Maceió é entre setembro e março, quando o clima é ideal para aproveitar as praias e as atividades ao ar livre. Maceió, com sua população de cerca de 120 e 1 milhão de habitantes, se estende por 511 quilômetros quadrados. Seu clima tropical cria o ambiente perfeito para explorar. Descubra as praias de Ponta Verde e Pajussara. Mergulhe na história no Centro Histórico e no Museu Teobrandão. E vivencie a vibrante economia local. Conheça a história de Maceió, uma cidade fundada em 1815, marcada pela ocupação holandesa no século XVII e capital de Alagoas de 1839 a 1857. Explore Maceió como um local. Visite o colorido bairro do Jaraguá, faça um passeio de barco pelo Rio São Francisco e descubra a natureza exuberante no Parque Municipal de Maceió. De suas praias deslumbrantes a seus segredos históricos, Maceió é um destino que promete aventuras inesquecíveis. No coração dessa cidade está o Ritz Suites, onde cada dia é uma descoberta. Venha explorar Maceió e deixe que esta cidade encantadora seja o cenário de suas próximas férias.